Fala galera, beleza? Esse é o último livro da sequência de livros dessa coletânea do Sargent organizado pelo sobrinho-neto dele, Richard Ormond. É bem legal a coletânea como um todo, agora eles vão, acho que, lançar o décimo volume que é juntando tudo, uma visão geral sobre a carreira dele e também um grande catálogo. Mas vamos lá, esse aqui é o final da vida dele, né? Então a gente tem aqui de 1914, dando prosseguimento do período dele de Veneza, até 1925, que se eu não me engano é a data do seu falecimento. Aqui tem um período que ele morou, acho que nos Estados Unidos, novamente, então tem várias questões muito interessantes a forma como ele resolve a vegetação, em várias dessas aquarelas. No final da vida ele estava produzindo muito mais aquarelas do que óleos, é bem interessante isso. Sempre tem uma introdução com um glossário. Algumas coisas um pouco mais antigas, mas relembrando algumas questões. E aí a gente entra realmente nas obras mais desse período. Tem algumas coisas, esse livro discute um pouquinho também a questão de processo, tá? A análise também das camadas, com base de raio-x, né? Tem várias técnicas que eles utilizam, algumas questões de materiais. E aí sim eles vão para os trabalhos, né? Aqui tem as molduras ainda, então as molduras utilizadas por ele. bem interessante também, uma forma de, o pensamento dele por trás, né? Do que que vai complementar a sua obra, que é a moldura. Então tem essa parte toda bem técnica. E aí sim a gente vai realmente para as artes que ele fez aí, mais para o final da vida. Essas são muito legais, essas aquarelas. E óleos também da região, essa região com pedras, né? E riacho. Muito, muito, muito bacana. Estudos de cenas internas, fazendas, né? Um período um pouco mais desacelerando, vamos dizer assim, do que todas as viagens, né? Que foram feitas. Essas cabanas são muito bacanas, muito famosas também. Legal a forma como ele, né? Sugere as coisas. Essa aqui, muito interessante, a aquarela, como ele sugere essa luminosidade. Esse é um exemplo até utilizado na série de aulas do Dai Tsutsumi e Robert Kondo, na Skoolismo. Esse aqui é uma imagem que me lembra bastante algumas pinturas do Craig Mullins, um dos estudos de aquarela, né? Que me mostraram muito o quanto o Sargent influenciou ele, principalmente no começo da carreira, né? Ele fala isso em entrevistas, então é bem interessante. Né? Essa série aqui do Everglades é muito legal, né? Essa série que inclui a capa do livro, que pra mim é uma das aquarelas mais bonitas do Sargent, né? Que é essa desses crocodilos aí. Aqui, mais uma vez, a forma como ele resolve essa vegetação, essas palmeiras, é muito legal. Você vê que tem vários, né? Vários e vários estudos de como resolver essas temáticas. Essas daqui, mais uma vez, lembram, né? Alguns estudos. Eu acho que essa aqui, principalmente, tem um estudo bem parecido, né? Do Craig Mullins. Então, mais uma vez, assim como eu fiz no vídeo falando sobre a trajetória do Craig Mullins, né? E as influências dele, principalmente, não tanto a trajetória. É legal a gente olhar, realmente, pra quem foram essas influências e ver, né? De onde vem muitas dessas questões, né? Então, é muito legal o trabalho. Eu vou pular um pouquinho aqui. Mas vale a pena vocês conhecerem. Esses livros são, realmente, muito interessantes. Essa série da guerra, também, é maravilhosa. Uns olhos maravilhosos. E também alguns murais, né? Que ele fez pra, se eu não me engano, pra biblioteca de Boston. Beleza, galera? Se gostou, deixa um like. Se não estiver inscrito, se inscreve aí no canal. Compartilha com alguém que possa gostar também. E a gente se vê em outro vídeo. Valeu. Até mais. Tchau.